Fala, aloprados! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é a Calibar e hoje eu tô aqui pra fazer um review dessa bazuca Fúria do Dragão, cara. Vou tentar fazer um vídeo mais curto pra galera aí conseguir ver o vídeo inteiro, tô vendo que meus dias estão ficando muito longos. Então, vamos lá ao resumão, cara. Essa arma dá pra pôr dois danos e um dano em sofrimento, cara, o que foi fantástico. Esse perk de durabilidade, na minha opinião, era o melhor encaixado aqui. E fogo, não dá pra ser mudado, beleza? Isso é o que eu coloquei nela, coloquei ela do nível 106, na realidade raios 106 ou power level 106, mas o nível dela é 40, beleza? Vamos aqui fazer um teste nos agrupamentos, cara. E vai lembrando aí galera, quem puder dar aquela moral de apoio ao criador, dá aquela moral lá pra nós, vai ser fantástico. E queria também agradecer a todos que já deram aquele apoio ao criador. Vamos lá. Que maneiro, mano. Olha isso, velho. Que maneiro. Ela dá uns perengondengo, uns... Fica explodindo. Olha isso, velho. Que legal. Cara, eu não sabia que essa bazuca era assim. Olha que maneiro, velho. Caraca, mano. Curti muito essa paradinha desses perengondengo aí, viu? Sai um monte de trenhas, explosão, mano. Que barato louco, tio. Vamos ali pro próximo agrupamento. Tô muito feliz aí, cara. Dos apoios que eu tô tendo lá no Salve o Mundo. De coração. Tá sendo muito apoiador, mano. Obrigado a todos vocês. Vamos lá. Olha isso, mano. Ela é fraquinha, mas ela sai uns... Uns bagulho muito lagado. Legal. Legal. Olha pra você ver. Ela dá pouquinho dano, né, mano? Nesse nível que eu tô com ela. Mas ela fica dando uns negócios. E essas explosãozinhas dão mais dano, cara. Olha. Cara, é uma bazuca fraca. Assim, fraca não, né? Ela é uma bazuca mediana. Mas... Vamos ver no cabecinha aqui pra ver como é que dá o dano nele. Tá vendo? Tirou meia vida dele. Em comparações às novas bazucas, ela é bem fraca. Mas ela não é uma bazuca ruim, não, cara. Ela dá um daninho. Se dá uma ajeitada nos pés, coloca maior... Vai ser boa. Mas o problema dessa bazooka não é... O problema não é com ela. O problema é que a galera lançou muita bazuca... Fortnite. E aí... As bazookas que eram boas, por exemplo. A história represa. Era uma bazuca fantástica, mano. Só que aí ela ficou meio fraca perto dos lançamentos novos, né? Cara, maneiro. Olha lá. Fica dando tiquezinho. Vamos ver de novo. Olha, ela fica dando os tiques. Parece que é a tordoa. Ai, caralho. Nem percebi, né? Cara, tá vendo? Olha os tiqueszinho que ela fica dando. Aí depois vai dar sofrimento ainda, mano. Cara, maneira a bazooka. Gostei. Interessante. Mas não é uma bazooka forte, não. Quem tá aí com as novas bazookas, ajudante do Papai Noel e esse tipo de bazooka, mano... Não é... Essa aqui não vai fazer muita diferença na sua vida, não. Vou ser bem sincero. Eu não uparia ela. Não gostei. Assim, gostei, mas perto das outras ela é fraca, né? Vamos matar mais um mob aqui, ó. Vamos ver quantos tiros precisa. Um. Nossa, eu não acredito que eu errei o tiro, mano. É, ela precisa de dois tiros. É, ela é uma bazooka forte, sim. Ela não é uma bazooka fraca, não, mano. Ela é uma bazooka razoável. Digamos que ela é uma bazooka 6,5 de 10 ou 7 de 10. É uma bazooka legal pra quem não tem outras bazookas. O vídeo vai ficando por aqui, cara. Eu queria fazer esse vídeo curtinho mesmo. É pra ver se a galera vai engajar mais aí nos vídeos. Queria agradecer a todos vocês. E lembre-se, mano, dá aquele apoio ao criador lá, se for possível. Tamo junto, valeu e até a próxima!